Renato Repórter Show Uau! Estou aqui com um fantástico comediante, Rodrigo Cáceres, que está fazendo stand-up, né Rodrigo? Estou fazendo vários shows aí em São Paulo, também no Brasil todo. Estou fazendo no Ronda Hall dia 24 de junho agora o show solo. E também no Teatro Brigadeiro a partir de julho e agosto, toda sexta-feira 21 horas. Então tem stand-up, tem imitações, vários convidados, amigos meus, Robson Nunes, Danilo Gentili, todo mundo vai estar lá junto com a gente. Pô, só fera também, só gente boa mesmo. Outra coisa, Rodrigo, vamos falar um pouco do seu trabalho de escrever. É difícil, né? Você faz teste, a gente entrevistou o Fábio Porchat já duas vezes, ele falou que o que mata pra ele, por exemplo, é um programa que é enxugar gelo diariamente. É difícil, né? E o stand-up também, que ele não testa. Você chega a testar? Sim, na verdade a gente escreve, a gente pensa nas coisas do dia a dia que a gente passa e tal. Eu geralmente coloco no papel os tópicos, aí eu desenvolvo no palco, e aí se funciona eu vou mexendo, e aí vira um set do show. Claro que a gente tem que testar a piada, às vezes não funciona, a gente tira, e às vezes que não tá funcionando muito bem, a gente vai escrever um negocinho em cima e vai, mas eu testo muito porque tem que saber, né? Às vezes o que é bom pra gente não tá sendo tão engraçado pra galera, né? Então a gente mistura tudo aí. É uma estrutura de imitação, esse é o nome, né? Então eu faço um monte de imitação junto. Tem aquela coisa de humor regional que você foi fazer em outros estados? Então, na verdade, quando a gente vai fazer show em outras cidades, outros estados, a gente sempre pesquisa coisas engraçadas no local. Então, cidade zoada, algum lugar, sei lá, alguma personalidade da cidade diferente, e a gente coloca dentro do texto. Isso é legal porque a galera fala, pô, o cara estudou o lugar, então a pessoa fica feliz. Então a gente sempre faz isso e é fundamental pro show ir bem também. Isso aí é bem legal. Bacana, a gente vai pedir uma imitação, sei lá. Eu sou fã do Zacarias, por exemplo. Então, deve ser o Zacarias, né? Olha, gente, o Jornal 1, Jornal 1, hein? Olha, um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Felicidades e olha só, sucesso e assiste todas as matérias, pessoal, que é gente boa e sensacional. Muito bom, eu sou fã. Muito bom. Quem quiser, então vamos lá. O site, o Instagram, pra acompanhar o seu stand-up. O site é www.rodrigocáceres.com.br, Instagram é rodrigocáceresaca. E também tem, pô, as redes sociais todas, rodrigocáceres procura lá no grupo Zacarias, imitador. Você vai achar tudo meu lá. Tem agenda toda de shows, tem tudo. Rodrigo, eu sou fã mesmo, obrigado. Renato Repórter Show 1, Rodrigo Cáceres. Tchau, pessoal. Renato Repórter Show Uau, estou aqui com a Quelina, que fez A Fazenda, tal, pelo prestigial evento. E aí, Quelina, o que você anda fazendo ultimamente? Estou gravando um disco novo, o primeiro olá pra vocês. Gravando um disco novo com o produtor DJ1 da dupla, um dos pioneiros do hip-hop no Brasil, né? Tá aí de DJ1, produzindo um disco novo, videoclipe novo, filme de cinema também. Bacana, muita coisa, mulher. Estou fazendo muita coisa legal. Quem quiser saber mais, tem um site, Instagram, Facebook, redes sociais. Oficial Quelina. Pra tudo, pra Instagram, Facebook, tudo. Oficial Quelina. Bacana, Quelina. Eu sou fã. Muito obrigada. Não quer dar uma palavrinha da música? Eu faço junto aqui, vamos lá. Assim, na rua, eu sei que ninguém vai cuidar de você. Na rua, o meu amor tem medo de perder. É isso aí, virei fã da Quelina. Obrigado, Quelina. Renato, o repórter show UAU, com a fantástica Quelina. Tchau. Renato, o repórter show UAU, estamos aqui com o Scoob, grande assessor de imprensa, organizador de eventos, fui promotor da noite, meu amigo, há mais de 10 anos, vamos falar quanto tempo, senão, Vintabelli. E o senhor vai apresentar essa bela mulher que está do lado dele? A Lara, cantora, modelo, carioca, né? Boa, duas qualidades incríveis, cantora e modelo também, né? Parabéns. Agora eu vim pra cá, né? O mercado é muito melhor aqui, no Rio, enfim, é maravilhoso. Mas, assim, São Paulo é uma cidade, assim, incrível. O Brasil, assim, é o ponto de encontro, né, de tudo. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui, eu quero agradecer também, né, as nexas. Bacana. Lara, qual é o estilo que você canta? Olha, eu amo todos os estilos, né? Acho que como cantor, como artista, você acaba amando todos os estilos de música, mas o meu conforto de mim é diferente. Bacana, sensacional. Quem quiser saber mais da sua carreira, detalhes do Instagram, do site? O Instagram, e o Paramelo. Claro, eu vou pagar meus dois velhos. Bacana, o Scooby, também fazemos eventos. A gente se teve no aniversário, que eles o Peixinho, que não deu alguma. Só celebridades, grandes, com a prensa. Parabéns, né? A área de festa. O meu sucesso é graças a vocês, né? Então, sempre me ajudando. O Scooby, ele é muito humilde, mas quem não conhece, ele organiza a Noite São Paulo, porque sabe, você aposentou, agora está na televisão e assessoria há mais de 20 anos. Conhece todos os artistas, trabalha, fez muita coisa na Rede Globo, televisão também. Eu fiz coisas na Rede Globo com ele, lá nos trabalhos na Rede Globo. Faz até hoje, né? Até hoje a gente está lá, fazendo algumas coisinhas, né? Foi lá no programa do Biel. É, na estreia do Biel, lá, bacana. Ó, quem quiser saber mais do seu trabalho, Scooby? Scooby, André, Instagram e Facebook. Bacana. Só colocar no Google também, André Scooby. Somos fãs do André Scooby, do Scooby. Lara, é um prazer conhecê-la. Eu vou acompanhar, hein? Quero ver sua carreira, porque bonita, simpática, quer ver a sua carreira. Eu vou ter a onda de cuidar da carreira dela. Agora você decolou, mas vai, nossa. Grato Repórter Show, Uau! Com André e Lara.